Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Eu sou Pedro Melo, você já me conhece. Nesse dia 30 de dezembro de 2023, estamos terminando o ano e o nosso ciclo de leituras de grandes clássicos da música brasileira. Já falei, já tive a oportunidade aqui anteriormente de falar da música caipira. É, falamos de João Pacífico, por exemplo. Mas hoje vou falar de um outro grande compositor, que foi Zé Fortuna. Não vou falar muito da sua biografia. A biografia de José Fortuna é extensa. Zé Fortuna nasceu no interior de São Paulo em 1923. Faleceu precocemente aos 50 anos em 1983, vítima de doença de Chagas. Foi um grande letrista, também escreveu teatro. Grande parte da sua obra ficou inédita, tanto letras de música quanto poemas. Uma das composições mais conhecidas de Zé Fortuna é o IP e o Prisioneiro, que ele fez em parceria. A composição é parte dele e parte com Paraíso. O Paraíso foi um outro grande cantor de música sertaneja. Não era parceiro de Zé Fortuna. O parceiro de Zé Fortuna era seu irmão Pitangueira. O Paraíso era parceiro de... Era não, ele ainda é vivo. Parceiro de Mococa. Então eram duas duplas, né? Então Zé Fortuna e Pitangueira, Zé Fortuna e Mococa e Paraíso. Mas Paraíso casou com a filha de Zé Fortuna, então eles ficaram muito amigos. E dessa amizade de família e tudo nasceu essa bela composição, o IP e o Prisioneiro. Não apenas a música caipira, grande parte de vários ritmos da música brasileira, A narratividade é um recurso de grande expressividade. Então se conta uma história por meio da letra de uma música. Isso não é novo, né? Então se usar a linguagem poética para se contar uma história, isso vem de lá dos gregos, né? Mas o samba, a música caipira, o rock, o rap, vários gêneros fazem isso muito bem. A música caipira é pródiga em exemplos de histórias cantadas e contadas por meio da música. Veja essa bela e tocante música de Zé Fortuna e Paraíso, cantada por ele, cantada e interpretada não por Zé Fortuna e Paraíso, mas por Zé Fortuna e seu irmão Pitangueiras. Veja que coisa linda. É uma história de um prisioneiro que narra a sua desventura, então a narrativa em primeira pessoa, em que ele alterna o passado e o presente. Veja que coisa linda. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via, quando um jardineiro plantava um IP, e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu IP florido, junto à minha cela, hoje tem a altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora, aqui dentro às noites não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco se pó parasita te abraçando forte, enquanto te abraça, suga tua seiva te levando à morte. Assim foi comigo. Ela me abraçava, depois me traía, por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Meu IP florido, junto à minha cela, hoje tem a altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora, aqui dentro às noites não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Bela canção, belo clássico da música caipira, o IP e o prisioneiro, gravado por Zé Fortuna e Pitangueira, gravado por Lil e Léo, e por muita gente da música caipira. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar a poesia pelo mundo.